Parece que cê sente o cheiro de bebidas longe Sabe que tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe quando a saudade aperta, quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu arranho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena